E a gente já tem participação do telespectador Antônio de Conquista, tá acompanhando o Bom Dia Bahia, olha aí, já fez uma foto e mandou pra gente. Valeu Antônio, muito obrigada aí pela sua participação e acompanhando a gente desde ontem aqui coladinhos durante a semana. Tem Rosalina também com as filhas Emily e Rafaela, olha aí, mandou essa foto pra gente. Tá frio aí, hein? Essa região, de onde é essa foto? A gente tem informação da Rosalina? Porque tá frio, tô vendo aí o pessoal, tem até de luva, família toda reunida, valeu, obrigada pela participação. E quero espelhar também aqui na tela, Wilton, a foto que chegou da linda Ayara, olha que foto bacana, família toda reunida. É isso que a gente quer mostrar aqui no Bom Dia Bahia, hein, gente? Hashtag Bom Dia BA, dia das mães chegando e eu tenho o privilégio de ter duas, dona Detide e dona Núbia, os amores das nossas vidas, vovó e mamãe. Valeu, linda Ayara, foto linda, um beijo grande pra essa família. Olha, chegou foto aqui já em homenagem pro Dia das Mães, é a mamãe Dábila, ela tá com as filhas Liz e Maju. Ó, que foto mais linda! Todo mundo aí tava no clima da Páscoa, essa foto, né? Coisa bonita. Feliz Dia das Mães, viu, Dábila? Tem outra foto que chegou pra gente também, é a mamãe Ivânia, olha aí, com as filhas, todo mundo agarradinho, abraçadinho. Com Rosângela e Annalícia. Um beijo pra vocês, coisa boa, né? Quando a gente fica assim, todo mundo apertadinho. Tem outra participação também que chega pra gente, é a foto da Bruna, olha aí, também, com as filhas, fazendo aquela selfie, Renata e Roberta, com a mamãe Bruna. Um beijo, Bruna, Feliz Dia das Mães, presente maior que esse, não tem, né, gente? E tem foto também que chegou através das redes sociais, da hashtag Bom Dia BA. A Joélia tweetou já, colocou aí a nossa hashtag, Feliz Dia das Mães, querida irmã Cleoma Borges, mãe de dois, você merece toda a luz do mundo. Ela disse que Cleoma tem baixíssima visão por conta do glaucoma. Dona Cleoma, pegue daí o meu beijo e um Feliz Dia das Mães pra senhora, viu?